Bem-vindo ao Clássicos Perfect, o vídeo de hoje vai ser feito com essa RAM gerando 94, um modelo STX com algumas peculiaridades, mas já já a gente vai falar sobre esses detalhes para vocês, porque antes eu preciso explicar um pouquinho de onde surgiu e um pouco da história da Ranger. Então, antes de falar desse modelo aqui específico, a gente tem que voltar lá na década de 70, tá? Especificamente do ano de 73 a 79, os Estados Unidos da América passavam por uma grande crise do combustível, do petróleo lá no caso, e eles começaram a implementar o CAFE, que era um plano de consumo aí para redução de consumo de combustível. E o que aconteceu? Os motores V8 começaram a se tornar menos interessantes. Então as picapes médias, no caso aqui como a Ranger, antes dela os antecessores aí, o próprio Ford rancheiro, que era considerado as picapes médias, né? Os average size, no caso. Então elas começaram a ser produzidas com motores com litragens menores aí, para atender essa demanda de combustível. Final da década de 70 aí, já tínhamos saído dos anos de ouro da indústria automotiva, em plena crise, todas as montadoras americanas precisavam atender aí o novo plano, no caso o CAFE, como eu tinha dito para vocês. E a Chevrolet, já em parceria com a Isuzu, trazia o modelo Louvre, que era compacto, pequeno, e um motor com a litragem bem menor. A Ford, para não ficar para trás e também entrar nessa categoria, se juntou aí que ela já tinha uma parceria e investimento em algumas ações da própria Mazda, e começou a produzir a Ford Corrier, que hoje a gente conhece aqui no Brasil como produção 100% Ford. Introducing the 80 Ford Corrier, based on EPA estimates, it could be like money in the bank, because Corrier is the gas mileage champ of the best selling compact pickups. Em 82, é o ano que começa a produção da Ford Ranger, e só em março de 83 que ela foi lançada no mercado americano, somente com opção de cabine simples, motor 2.8 carburado ainda na época, e dois tamanhos de caçamba, 1,80m e 1,50m. E aí nós chegamos no salão do automóvel de 1994, onde esse carro foi apresentado aqui em São Paulo, e só em 95 ele veio a ser vendido em duas versões, que era a XL, e essa aqui que a gente está, que é a STX, a topo de linha daquela época. Mas olha só a Ranger importada, motor V6, 4.0, 56 cavalos a mais. Quando você compara, compra a Ford. O grande diferencial da STX para a versão LX naquela época, a cabine estendida, que era percebida de fora no primeiro olhar, com dois bancos retráteis ali na parte traseira, onde você conseguia levar duas pessoas aí de tamanho médio e pequeno, ou talvez duas crianças. Ela foi mantida com a caçamba de 1,80m, que deu esse aspecto muito mais largo, um entre-eixos maior também do que a versão XL, tá? Outras duas coisas aqui específicas desse modelo, era o motor 4.0 litros, V6, comparado aí com o da Ranger que a gente tinha o 2.8, né? Da Ranger XL. Um outro opcional de época também, que era oferecido em série aqui na linha STX, era o freio ABS. Então essa caminhonete já vinha equipada com freio ABS e rodas de liga leve aro 14, tá? Aqui nesse modelo, ela já tá com aro 15 de alumínio polido aqui, então pensa naquela época um carro com ABS, já de série. A Ranger entregava isso aqui. O início da Ranger foi bem diferente desse modelo que a gente já conhece aqui no Brasil, né? Com essa frente redondinha e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, os primeiros modelos em 82 até 87, mais ou menos, eles eram aquela frente quadrada. Em 95 e diante, a gente tinha a STX com os para-choques cromados, dianteiros e traseiros, nessa aqui o para-choque era cinza e a grade também é diferente. Só que, uma curiosidade, esse modelo 94 que foi o prepulsor aqui no Brasil, ele tem algumas peculiaridades da Ranger lá de fora, na parte interna que a gente vai mostrar pra vocês agora. Então, aqui essa versão que veio pro mercado nacional, o que que ela tinha diferente aqui do modelo americano? O câmbio aqui, o engate de marchas, já ficava no assoalho do veículo, não na coluna. Porém, se vocês notarem, esse painel quadradinho aqui saiu apenas nesse ano de 94, nas Rangeras após 95, já aquele painelzinho redondo que a gente conhece, tá? Então, ele vinha bem completo, com RPM, o mostrador de velocidade aqui, ele vinha em quilômetros por hora e milhas também, que além do mercado nacional, ela também era produzida pro México, pros Estados Unidos e outros países. Ela vinha com esse tecido aveludado e esse padrão xadrez, né, no tecido navalhado. E era feito só pra esse modelo naquela época, são aí 39 anos de comercialização, continua em linha até hoje, óbvio. Já mudou vários facelifts, já é uma outra caminhonete, hoje ela já é uma picape grande. Então, pra finalizar isso aqui e agora vamos partir pra ouvir aquele rom e dar uma volta nessa máquina. E esse foi o nosso vídeo, uma breve história sobre a Ford Ranger nos Estados Unidos e no Brasil. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, segue a gente lá no Instagram e até a próxima. Olha que delícia esse barulho aqui do V6. E aí E aí